Conheçam agora a Skin Club. Nesse site você pode abrir algumas caixas de CSGO e receber itens ainda mais valiosos. Nele você pode depositar em dinheiro ou até em skin. Se você quiser ganhar mais 10% de bônus no depósito, é só entrar pelo link da descrição. Peguei uma geladeira. Bombeiro, bombeiro. Pegou o céu. Travei bombeiro. Peguei bombeiro. A defusa é você aí, eu dou cover. Deve ter bomba. Tendo bomba, viu? Tendo bomba, tenta bomba. Tendo bomba, tenta bomba. Tendo bomba, tenta bomba. Tendo bomba. Ah, esse diabo vindo, matei. Vai ter bombeiro, vai ter bombeiro. Vai ter bombeiro. Em cima é. O meu ficou sem, velho, oitenta Tem, tem, tem meio Estou à direita, não, estou à direita Peguei o bombeiro Quem que foi, o mesmo? O que liga o bombeiro? Bombeiro Bombeiro Não sei não, deixa ele Eu tô fundo último Mano, por que você fala aqui? Mais um, mais um Liga, 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 césar Bombeiro Sai o bombeiro Sai o bombeiro Sai o bombeiro Mano, vocês param, velho? Na geladeira Passa, passa, passa Passa, passa 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 calma ainda não ainda não pode pode bagar e aí eu pique e a fnx mais morrida liga e aí é o manuel de dia eu bagar uma alta e da cara aquele sanduíche fora que fora de forma vamos comer isso né loco agora forest a gente já o bombeiro e oi 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 Peguei, peguei. É, esse é o problema, velho. O cara pega informação, mano. A gente devorou muito, pra ver. Peguei o Alco. Vou smocar esse aqui. Boa. Agora volta, volta já. Vamos voltar geral. Vou cravar liga pra vocês. Liga é minha. Me liga. Onde, onde, onde? Deve ter saído o Kogu. Kogu, Kogu. Vem em cima do olho. Boa, clã. É isso. Peguei o Alco. Peguei o Alco. Desmocar o Bombeiro. Pra onde? Pra esquerda? Ou liga. Peguei. Sim, sim. Cego. Ligação em cima. Ligação em cima. Peguei ligação. Não. 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 Tô mirando liga. Tem. 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 Tem liga. Tem, tem liga. Mas ia ganhando o pé dele. Subiu, subiu no vagão. Vagão 5 ali. Um azul, Pivet. Um azul, Pivet. Um azul, Pivet. Mais um, geladeira. Lindo japa. A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. Eu tenho uma bomba. Vamos ver. Liga. Você corte bombeiro. Travei, liga. Liga, liga, vai subindo. Vai subindo no vagão. Liga ainda. Subindo no vagão, pego. Valoriza o tempo, não dá pique mais. Confundo. Agora mais um... A operação, que liga. Olof, Olof. Sim, sim, você tamarou, Tui. Vira pra esquerda. A up liga, o japa. Pode descer. Só pegar saindo do bombe, já era. Pega a minha up aí. Nem, você joga, tá? Onde? Mirei em cima, mirei em cima. Bombe, 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 bombe. Que mais. Tá bom, velho, tá bom. Lembra de se cair do bombeiro. Pegou no fundo, tem dois no fundo. Tem um ainda no fundo e um recuando. Mas eu acho que é pra B, velho. Peguei um bombeiro. Como que ele liga? Eu acho que o vilão tinha de up. Flashbang. Já deixei, deixou. O cara tava fazendo o zack todo mal. Não tem um ainda no fundo, não. Ele só tinha um. Indo pra A aqui. Cardeciola, velho. Fudeu. Mantenha em B, você. Eu divido aqui na A. Um, um aqui no vagão azul. Entrando pro vagão 5. Um bombe já. Aqui. Um bombeiro. Bombeiro saiu. Tô tentando lá. Geladeira. Boa, 2x2, galera. É o que smokou do bombeiro. Sim, um bombeiro e o outro aí perto. Scout. Conversa, ó. Nem show. O de clipe. Calma. Bombeiro. Bombeiro. Fundo, 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 fundo. Defusa direto. Boa, GG. GG. Boa, cara. Agora vai, velho. Também achei que era. Esquece. Esqueci. Parece que podia ver, velho. Comprei a W, velho. Peguei a Alphorist. Passou, passou. Vou com você agora, Koala aí. Pera aí. Boa, Koala. Vou pegar C4. Tendo com você. Eu vou morar mesmo. Eu vou morar. Eu não acabei baixo. Tem alguém que desmoguei? Tem alguém. Ó, pro fundo, ó, pro fundo. Peguei a Alphorist. Gravei e liga. Pera aí. Volta, vem liga. Fundo, fundo, fundo. Um ventico. Vou plantar, hein. Plantar. Sai, sai, sai. Sai daqui. Olha, bombeiro. Olha, bombeiro. Alguém. Vamos, tí. Vamos, tí. Um bom ventico. Pra direita. Segura, figura. Vamos, tí. Vamos, tí. Vamos, tí. Vamos, tí. Comei, tí. Vamos, tí. Vamos, tí. Vamos, tí. Vamos, tí. Passei, pivete. Passei, pivete. Olha aí. Olha aí, o quê? Passei? Passei, irmão. Passei, irmão. Passei, deixou. Não conta o chão aqui, irmão. Tchau, tchau. Tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON